FANTÁSTICO DE VOLTA CANAL FIFHA TRADE CHANNEL FIFHA 21 NA ÁREA Para mais um vídeo aqui do FIFA 21 e o Meitim, dicas fáceis aqui para vocês, tem poucas coins, tem muitas coins, vale muito a pena aí para vocês subirem ainda fácil, muito fácil, vocês vão ver aqui pessoal, que dá para lucrar muito fácil, tá? Então atenção, antes de mais nada, antes de a gente começar, confere o seu like, tá? Porque depois vocês vão esquecer, eu vou tentar ser breve o objetivo aqui, todo mundo vai aprender, lembrando que a cada venda desconta 5%, a cada venda de qualquer item dentro do mercado desconta 100%. Então eu estou falando aqui para o pessoal que é mais leigo, né? Mais iniciante ali, beleza? Mas não tem segredo, presta atenção, olha só, bom, agora segunda, início de semana, segunda-feira, 6h20 ali, vou mostrar para vocês pessoal, que jogadores como esse daqui, ó, vamos dar uma olhada aqui nas, aqui ó, olha só, eu vou mostrar as capturas que nós fizemos aqui, só para vocês terem uma ideia, tá? Olha que jogador fantástico, tá? Esse daqui, o Cabaceio ou Cabacelli, vamos colocar assim, vem sendo nos lances, tá? Vem sendo muitos lances aqui, ok? De 300 a 350 a 850, 950, sempre abaixo de mil, tá? Vocês vão ver quanto que ele está mais ou menos aqui nesse momento, tanto lance, tanto snipe, dá para vocês vencerem muito fácil, tá? Perdeu o snipe, perdeu o lance, vai no snipe que vocês vão conseguir, vou mostrar para vocês aqui que dá para conseguir abaixo de mil, 1200, agora, neste momento, mostro para vocês, ó, três, aqui ó, neste momento há 3 mil coins, tá? Nesse momento aqui, filtrando para snipe ali, lançando, pegando o lance, né? Dando o lance, aqui nós vamos snipear, então, dando uma olhada, vocês vão pegar o vídeo agora, vou lançar agora há pouco, tá? 8h45, vocês vão pegar, então, cedo ainda valendo a pena, lógico que vai depender da sua plataforma, tal, ah, tá mil, pega mais barato, tá mil e duzentos, mais barato, ó, mil, já snipeamos, vou voltar, para quem não prestou atenção, olha só, ele no momento que nós fizemos o filtro aqui, por quanto que ele está? Então, jogamos cabo ali, mil, é, dois, duzentos, quantos apareceram? Ó, 58, dois, duzentos, é o preço de venda, subi mais um pouquinho para ver se tinha, tinha bastante, então, beleza, seis minutos, não vende ali, demora um pouco, então, dois e sem vendendo, dois, duzentos é o preço, mil ali, já compramos, certinho? Fantástico, super fácil, super barato aqui, tá? Lembrando que essas cartas aqui, é, já está, já estão valendo 18, 19 mil coins aqui, tá? Ó, sete, oitocentos aqui, vamos dar uma olhada, ela, essa daqui em especial, específico, já está muito mais caro, tá? Mas, a mínimo, é, o valor mínimo dentro desse naipe aqui, vamos ver quanto que está aqui, mais ou menos, ó, 17, é isso aí, tá? Tem uma só ali, 16, o resto, 17, sendo que não é aquela ainda, tá? Então, aquela lá, Malone, sempre é um pouco mais caro, então, dá para snipear aqui dentro, aparecem aí, de cinco, tá, ó, mais caro aqui, Esse caro, 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 esse aqui é o mais baratinho de todos, tá? Em termos, porque é 16, 17 mil coins, né? Então, acho que vale muito a pena, tem lanças também legais, ó, Cadê o Malone? Ó o Malone aqui, ó, vamos dar uma olhada quanto que ele está, o 29, ó, não tem mais, hein? Mais barato, 28, aqui, acabou de ser lançado, certinho? Muito bom, pessoal, Vamos lá, então, vamos fazer aqui, ah, antes de mais nada, deixa eu mostrar para vocês aqui os vendidos, né? Lógico, vocês verem, ó, os coins sempre subindo lá, ó, sempre vendendo, tá, pessoal? Então, vendendo, vendendo aqui, tá, com certeza. Antes de eu dar seguimento, confere o like, conferiram, confere a sua inscrição e eu vou ler aqui, ah, alguns comentários, a gente já volta aqui nos vendidos. Bom, o Dragon Ball aqui, ah, seus vídeos são fantásticos, valeu, Dragon Ball. Luan Silva, o brabo tem nome, FIFA Trade Channel, melhor canal, valeu, mano. Fernando Bertani, é, mano, consegui um milhão e quinhentos mil coins com suas dicas e fiz dinheiro vivo, top demais, shhh. O Percy Jr., ah, careca gamer, excelente dicas e o Sidney Alves, canal fantástico, show de bola. Daqui a pouco a gente lê, valeu muitos aí que comentaram, comentem vocês também, tá? Depois, no final, vai na descrição aqui, tá escrito importante, vai lá, me siga no Twitter, ok? Me siga lá nos grupos que nós temos lá, tá tudo na descrição, legal? Atenção ali que é tudo gratuito, beleza? Ah, vamos seguindo aqui, ó, ó, só os vendidos, hein? 2,200, olha só, de 2 a 2,300 vendendo, ok? Neste modo, 2,300, muito bom, né, mano? Muito bom, lembrando que esse item aqui tem um momento que tá 350, 400 no compre. Eu tô pensando muito em comprar e guardar, né, deixar ali estocado ali pra, porque ele vira e mexe e tá valorizado. A gente já falou sobre isso aqui, né, entre outros itens que nós falamos, já falamos desses itens aqui, né, desse aqui em específico. Acho que dá pra pegar ali, ele é da Liga 2 ali, da Liga Inglesa, né? Acho que vale a pena pegar ali, pelo mínimo, né, 400, 350 no lance e guardar. Bom, tô falando pra mim mesmo, tá? Vou tentar fazer. Se você tem bastante coins, quer fazer uma brincadeira aí nesse sentido de investimento bem fora de contexto aqui e vamos ver. Não vendeu? Opa, 600 você tá vendendo, 700 você tá vendendo, tá bom? Se você pegar aqui, tem horários ali específicos, você vai comprar muito barato, tá bom? Então, ó, 2.000, tá, ó, 2.000, 2.000, 2.000, eu sempre comprando a 900, ok? Ó, beleza? Aqui a gente já vai falar, tá, pessoal? Ó, Liga Italiana, tá? Prata Raro. Esse aqui, não só zagueiro, mas, ó, não só defensores, melhor dizendo, mas olha só, tá? Dessa Liga aqui, desse time aqui, ó, vendemos dois. Mas não só desse time, tá? Esse é o que são os mais fáceis de pegar. Mas eu vou falar aqui, ó, tem do Parma, excelente, o Atalanta, tá? Só, o Atalanta só tem um do Defensor, tá? Mas você pode expandir aí seu trade dentro do clube, tá? O Benevento, o Bolonha, que é um dos melhores, o Caliano, a gente vai mostrar aqui pra vocês, tá? Ó, dá uma olhada, olha só o De Silvestre, 1.900, ok? Paguei 300, tá? Paguei 350, ok? Cada um aqui, muito barato, beleza? Vou mostrar pra vocês, ó, o Calaceio, vocês já viram que deu certo. Eu vou mais em algumas capturas aqui, pra vocês entenderem do que eu tô falando. Então, descendo aqui. Bom, aqui, aqueles lances todos que nós vencemos, né? Pode ver que lancei um de 100. Então, lançamos muito e ainda tem mais pra lançar. Já lançamos, tá? E já vendeu. Então, ó, todos vencidos. Tá vendo o De Silvestre ali, ó? Ok? Foi lance vencido a 300, tá? Lance mínimo ali. Dá pra você snipar também. Show de bola. O que mais nós podemos mostrar aqui? Deixa eu mostrar mais algumas capturas aqui, pra vocês terem o visual, né? 6 e 26 da manhã, segunda-feira. Ó, vamos aqui. Deixa eu ver aqui que eu posso mostrar. Vamos ver esse aqui, esse prata aqui, ó. Bom, aí nós tivemos que zerar, porque nós vencemos vários e tivemos que zerar, tá? Aqui foram 50 mil coins, pessoal, em menos de 20 minutos, tá? 50 mil coins em menos de 20 minutos, só com o Cabaceio ali e com essa liga aqui, tá? Os pratas raros. Ainda tá valendo. Vou fazer isso com vocês, ó. Esse daqui, ó, pegamos menos de 400, acho que foi 350, lance. Ó, os pratas... É que nós zeramos, tá? Nós zeramos, ó. Vocês vão sair aqui, ó. Só tem esses aqui agora, mas zeramos pra lançar mais, ok? Ah lá, nós fizemos, ó, 69 mil coins. Vocês viram 1.500, né? Ah, aliás, 1.500.000 a 60... 1.569.000, né? Vamos ver mais aqui, ó. Mais um vendido. Ó lá, tá vendo? 1.500.000 a 1.569.000. Então, só com esses itens aqui, menos de 20, 20 minutos aqui, acho que 19, 18 minutos conseguimos fazer, tá? Eu lancei no grupo pra vocês lá, então, quem conseguiu também fazer, quem teve paciência conseguiu fazer, tá? Os zapatas 1.800 aqui. O que mais? Tem mais aqui, ó. Só pelo visual aqui. Tem mais um prata aqui. Vamos nesse aqui pra vocês verem. Ó, bom, Romero do Atalanta, tá? Também muito bom. Zagueiro, né? Então, a gente vai nos defensores. Show de bola. E aí, nós temos o carro-chefe nosso aqui, desse vídeo, tá? Esse daqui, ó. Comprando 900, tá? Aqui já foi Sniper. Já vendemos por 2.000 esse aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui. Deve ter. Peguei poucos aqui pra mostrar a captura, né? Porque era só pra ilustrar lá no grupo pra vocês mesmo, tá? Não sei nem se eu lancei isso aqui. Mas tô mostrando pra vocês ainda. Tá valendo. Vocês viram que eu fiz o filtro aqui? Farei novamente. Se eu não fiz, vou fazer. Ó, 750.000. Lançamos a 2.000. Eu puxei um pouquinho mais, tá? Puxei um pouquinho mais ali. Lógico, se você pegar... Se tá 3.000, vamos supor. Se você ver que tem um de 1.200, 1.300, 1.500, compraria, tá? Dá pra comprar também. Não só abaixo de 1.000, tá? Ah, aqui, ó. Ah, o de Silvestre eu pensei que eu não tinha mostrado. Olha lá, ó. 300 coins. Lembra que eu falei? Vendemos a 1.900, tá? Então tá super fácil de fazer aqui, tá, pessoal? Super fácil. Acho que eu vou até... Deixa eu ver se tem... Acho que eu vou até zerar aqui. Eles estão tirando aqui alguns lances. Vamos dar uma olhada aqui. Ah lá, ó. Tá vendo, ó. 2.100 tirando. Ó. 1.300. Putz, mano. Ó lá, ó. 1.100 perder. Se você entrar aqui, você vai ver se tem, ó. Vários lances. Tem vários lances baixos aqui, tá? Pode dar os lances lá que com certeza um ou outro você vai vencer. Esse aqui compraram por 10.000. É um item legal também pra vocês pegarem, tá? Tá? Dá pra dar um lance aqui e tentar vencer. Tá? Ele tá acima de 2 e pouco. Deixa eu ver. 3.000? 2.900? É isso aí. 2.900. Dá pra sniper também. Aí você vai na liga lá, tá? Dos holandeses lá. Tem 2, tá? Dentro do zagueiro tem 2. Pode tentar sniper. Eu já mostrei isso aqui. Tô reiterando, tá? O mais barato seria esse aqui. 2.600. Show de bola, tá? Então tirando o lance lá. Então o sniper, tá? 1.600. Ganharam bem. Tá? 2.600. Ó. 2.500. 2.100. Show de bola. Eu vou tirar aqui, ó. Anotem esse aqui também que tá show de bola, tá? Dá pra pegar aqui. Tá mais ou menos 1.000 ali. Sempre tem lances, tá? Ó. Sempre tem uns lances baixos aqui. Eu daria, ok? E vai acompanhando aí. Meu amigo. Entra aqui, ó. E agora a gente vai fazer o filtro lá pra ver se ainda tá valendo, né? Vocês não vão confiar no que eu tô falando. Embora a gente nunca tenha errado aqui. Mas vamos pela lógica, pelo raciocínio aqui, né? Pelo racional. Bom, 2.000 ele que eu tô mostrando não tem. 2.500 tem. Ó. Olha só. Já valorizou. 2.000, ó. Acabou de sair, manos. E pode sniper que você consegue mais barato. Deixa eu ver. 2.800. Ó. Ó. 2.700 vendendo. Lembrando que o preço sugerido é 2.300. 2.200. Porém, se tá saindo aqui um pouquinho mais caro, ó. Tem uns lances aqui que você pode arriscar a dar, ó. Tão andando ali, ó. Então, mano. Arrisca aqui, ó. Ó. Vários lances, tá? Você pode tentar ou sniper. Beleza? É que tá cedo ainda, porém, vale a pena, tá? Como eu já lancei no nosso grupo lá. Se você não tá no nosso grupo, segue lá, tá? Que às vezes eu quero antecipar, eu antecipo pra vocês lá, tá bom? Isso eu antecipei a 8 horas, quando eu vi que tava, é... Ou seja, ontem, né? À noite. Ó. Já vendeu um de 2.600. Se já vendeu um de 2.600, eu vou até ver aqui, ó. Vamos fazer o teste agora. O teste garantido, hein? Ó. O teste garantido é aqui, ó. Aqui vocês já viram que vendeu, tá? Venderam tudo aqui. Ó lá. Ok? Todos vendidos. Show de bola. Ó lá. 2.000, tal, tal, tal. Certo. Eu vou zerar aqui, ó. Pronto. Zeramos. Agora a gente vem aqui, ó. Eu devo ter um aqui. Tá? Vamos ver se eu tenho um aqui, pelo menos, comprado. 2.600, né? Vou manter 2.500. Preço sugerido 2.300. Ah, lá. Ah, tem um aqui, ó. Ó, 900, ó. Eu vou colocar 2.600. 2.500. Ó, vamos colocar 2.600 só pra vocês verem que tá saindo, tá? 2.600. Tranquilo? Vamos ver aqui, ó. Bom, aqui vocês já viram que nós zeramos, tá? Ó. Não tem nada aqui, ó. Mostrando a cartola, hein? Nada de coelho aqui, nada de coelho ali. Daqui a pouco a gente volta aqui. Enquanto a gente aguarda a venda absoluta desse item... Deixa eu dar uma olhada... Meu Deus! Olha só, tá? Já deu pra comprar mais um aqui, ok? Show de bola. Se eu ficar aqui, eu consigo sniper, hein, mano? Se eu ficar, eu consigo sniper aqui. Vocês viram um que eu lancei agora, 950? Aqui, observou. Agora eu já comprei um de 900. E é isso aí, tá? Sem segredo. Lembra o que eu falei no começo do vídeo? Fácil, fácil. A cada venda, eu desconto 100%. Eu vou aqui nos 2.500 agora, tá? 2.500. Beleza? Esse aqui já tá mais que saturado. Essa dica já mostrei pra vocês, tá? Então, ó. Vamos seguir. Lembrando que o preço sugerir de 2 a 2.200, tá? Eu tô lançando um pouquinho mais caro porque eu tô acompanhando o mercado, beleza? Então, enquanto vende lá, ó. Prata raro. Vocês podem vir aqui nos defensores e vai na Liga Italiana, que é o que tá bom aí pra agora. 1.200 tem? Não tem, tá? Aí você vem aqui, ó. 1.400, 1.500 já tem, tá vendo? Só que você vai olhar aqui, sempre tem uns que tá valendo até mais caro. Então, ó. Você vai ter que ir anotando. Ou você vai em umas ligas específicas. Aliás, uns clubes específicos, tá? Então, Atalanta. Ó. Já tá um pouquinho mais caro que os defensores aqui. Então, eu vou tirar e vou dar uma analisada pra ver. 2.500. É o Romero. Só tem ele de opção, ó. Vamos dar esse lance aqui. Ó. 2.000. Ó. Tem lá. 2.000. Acabou. Então, ó. Deixa eu ver aqui. Ó. 1.800. Seria 1.800 o mais barato, tá? Defensor. Porém, você pode encontrar outras posições mais rentáveis. Então, piscina. É o meio campo. Ó lá. Piscina, né? Tá, ó. Aqui, ó. Mais ou menos 1.200. Se bem que só tem esses aqui 1.200, né? Só tem um. Então, dá uma olhada, ó. Vamos ver o De Paoli. Se vê um lance legal aqui, ó. Tem uns lances lá em cima. Acabou de sair ali uns de 1.000. Ok? Ó. Estão dando um lance nesse daqui, ó. Que são os holandeses, tá? Holanda dentro do Atalanta, tá? Ó. Ó como ele já tá rentável. Então, dá pra fazer um filtro. Ó. 2.000 é o mais barato aqui, tá? Talvez fazer um filtro com a nacionalidade. Eu vou até dar esse aqui, ó. Que é 2, né? O mais barato. Ó. Vamos ver esse aqui. Ah, isso já foi. Ok? Então, dentro desse clube aí. Vamos dar uma olhada no outro. Ó. Esse aqui, ó. Show de bola também, tá? Ó. Se você pega... Ó. Olha só. Estão dando um lance de 1.000 nesse aqui, ó. Letícia. Dá uma olhada aqui. Ó. Snipe. Ó. Olha só. Mais barato seria quanto? 5.000? 4.000? Show de bola, tá? Eu vou dar esse lance aqui. Ó. Já subiu. Olha só. Tá? Então, vamos acompanhando. Ó. Tem mais o Barba aqui, ó. Ó. Também. Ó. 2, 2. Ó. 1.500, tá vendo? Nós saímos de 1.500 aqui. Ah, já compraram, ó. Então, acho que vale a pena vocês esbanjarem aí esse tipo de trade, tá, pessoal? Ó. Vou até dar uma lança aqui. Tentar vencer, né, mano? Vamos tentar vencer. Então, tem várias opções. Caprari aqui também. Seria uma... Ó. Esse aqui já não tá valendo, tá vendo? Então, a gente já deixa. 900 não vai nos satisfazer ali. Ok? Aí, você vai mudando. Bolonha. Aí, já dá uma opção legal aqui. Vamos ver aqui. Ó. Ó. Vamos ver aqui o da Costa. Ó. 1.000 coins ali. Da Costa, 1.000. Beleza. Mas, se a gente der um lance aqui de 500, vale a pena, hein? Aqui, nós vendemos bastante, tá? Comprando no lance. Isso aqui tem bastante lance baixo, tá? Vamos ver aqui no horário aqui. Agora, são 6.35, segunda-feira, né? Ele não tá... É... Não tem algumas opções. Mas, ó. 300. Vamos dar uma olhada aqui. Ó. Esse aqui já tá mais ou menos 900 coins aqui. 900, tá? E dá pra tentar vencer lances aqui. Quem tem poucas coins, né? Opa. Cadê? Já passou pra lá. Ó. O Puro Paz aqui. O Paz tá valendo aqui. Embora... Ó. 4. 4.900. Acabou de sair. Não tem mais, hein? Então, eu vou tentar dar uns lances aqui, ó. Baixos, né? Ó. Tá chamando atenção esses aqui, mano. Acabaram de lançar aí. Então, dá pra vocês tentarem fazer. Ou no defensor aqui, ó. Deixa eu ver só os defensores aqui do Bolonha, ó. Olha só. Ó. Olha só como ele tá bem carinho aqui, mano. Tem lance ali. Acabou. Né? Dentro dos holandeses ali, hein? Então, dá pra fazer aquela brincadeira, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver o que nós podemos encontrar aqui. Tira aqui, né? Tira aqui. Vamos ver aqui. Os holandeses aqui dentro da liga. É, tem uns aqui que ainda... É, tem esse daqui, né? Do Bolonha aqui. Mas é o único, hein, mano? Vamos deixar em aberto. Eu não sei nem se ele é defensor, mas vamos ver aqui. Vamos deixar em aberto aqui. Ó. Ó. Já encontrou aqui, hein? Eita, minha... Olha só. É pra pessoa encontrar um desse aqui, mano. Ele é bem carinho, hein? Tá? A gente já tinha mostrado isso aqui em alguns vídeos aí. Olha o outro aqui, ó. Vamos ver. Ó. 2.000 mais barato. 1.800, 1.700, 1.400. Ó. Estão lançando mais barato aqui, ó. Eu acho que uns 1.700 consegue vender ele aí. Né? E tem uns lances aqui, ó. Vou dar. Vamos ver aqui. Ó. Tem mais um aqui. Também não é barato, né? Show de bola, hein? Show de bola. Aí dá pra fazer algumas brincadeiras aí. Entrar em alguns... É... Alguns clubes aí só pra fazer isso aqui. Né? É... Tem aqui o Bolonha. Já foi. Deixa eu ver. Ó. Tem... Fiorentina tem alguns também. Tá? Vai nos defensores. Vamos ver esse aqui, ó. Ó lá. Ó. 3.000 acabou de sair, ó. Muito bom, tá? O que mais? Vamos ver o Cristóforo. Cristóforo. Olha só. Olha só. Tem dois só ali. Se os caras lançarem, mano... Muito bom. Muito bom. O que mais? E defensor dele, o mais barato dele aqui? Prata, né? Deixa eu ver aqui. Olha só. Nossa. Deixa eu... Deixa eu tirar aqui pra ver se tem... Ah. Dele não tem prata raro, tá? Mas tem os... Ah, lógico. Você vai nos ouros aqui também. Comum, tá, mano? Vai nos ouros comuns aqui também. Os zagueiros, né? Deixa eu ver. Defensor ainda aparece bastante, ó. Aparecem aqui, ó. Né? Ó lá. LD e tal. Vai só nos zagueiros aqui, ó. Vamos ver aqui. Opa. Ó. Acabou de sair, mano. 1.200. Deixa eu subir um pouquinho mais. 1.500. Quanto tem? É. Tá nos segundos lá já. Beleza. Vamos ver aqui. 1.300. Opa. 1.300 já tá melhorando aqui, ó. Duas pagininhas. Beleza. Então, ó. O saco ali também vale bem. Ó. Aí você dá uma olhada. Você vai ter que ir dar uma olhada aqui. Porque tem uns que sempre valem um pouquinho mais, tá? Aí você pega o lance, ó. Tá 1.200 agora? Qualquer um? No mínimo. Beleza. Você vem aqui, ó. Dá uns lances de 150. Tem vários, tá? Dá... Sai dando lances aqui, ó. Esse é o que você mais vai conseguir. O clique também. Ó. Não dá lance baixo, não. Vai dando uns lances mais... Ó. Esse aqui, ó. Esse daqui é mais caro, ó. 3.000 e pouco. Tá? Então tem os que são mais caros. Esse daqui, ó. 2.000 e pouco, né? Tá? Já não é 1.200. É 2.000 e pouco. Então a gente dá... Dá... Dá pra dar um lance aqui. Tá? Vamos ver os vendidos lá. Nossa, então. Aí vocês vão brincando aí. Ó. Por enquanto não vendeu, pessoal. Que eu lancei lá em cima. Tudo bem. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Se não vender, a gente baixa um pouquinho. Lembrando que a sugestão é de 2. Ó. Já vencemos o 1 aqui, ó. A sugestão é de, ó. Olha, mano. Vou deixar. Show de bola. Dá pra lançar esse aqui uns 1.000. Mais ou menos 1.000, né? Vencei e já lançar. Deixa eu ver aqui. Vamos ver quanto que ele tá aqui. Mais ou menos. Ó. Tem mais um lance aqui embaixo. Vou dar. Vamos lançar aqui. Deve tá quantos? 1.000 aqui. Vamos tentar buscar uns 950. Só pra ver se vende. Deve vender. Deve tá acima de 1.000 ali. Né? Vamos ver aqui, ó. Só pra gente ver se... Deve tá valendo aqui, ó. Eu lancei lá em cima, né? Vamos aqui, ó. Vamos ver aqui rapidinho. Deixa eu ver. 1.200. Opa. Ó. Já tem mais um aqui, mano. Ó. Bom. Compramos mais um de 900 aqui. Vamos ver se ainda tá valendo aqui, mano. 2.000? Vamos lançar uns 2.000 aqui. Vamos ver quantos estão lançando aqui, né? Vamos ver por quanto estão lançando aqui. 2.000 e... Ah, é. 2.000 não tem. O que mais? Vamos ver aqui acima. Opa. 2.550. Ah. 2.550. Tranquilo. Você viu que eu peguei mais um de 900, meu amigo? Mais um, hein? É aquilo que eu falei. De 2 a 2.200 consegue vender. Tentar sniper aqui pra tentar comprar, né? Espero que vocês possam fazer lucro também com essas cartas aí que eu tô mostrando, tá? Depois você pode vir aqui, ó. Aí você vai nos específicos igual esse daí também, tá? Aí a gente pode ver aqui o... CNC a gente já mostrou, mas eu posso reiterar aqui, ó. Já mostrou. Dentro tem 2, tá? Dentro dele tem 2 e... Acabou de lançar 3 horas, ó. Dentro dele tem 2, tá? E você vai lá no clube lá, tá? Tem 2 defensores, 2 zagueiros. Valendo a pena também pra snipe, tá? Ou lança. Vocês viram lá os lances? Quer ver, ó? Ó. Ó lá, tem lance de 1.600, tá? 2 e pouco, né? Ó lá, 2.600. Deixa eu ver aqui, ó. Vou arriscar, hein? Vamos tentar aqui. Ó lá, tem mais uns aqui, ó. Esses de 2 eu não dou, tá? Até 10 minutos aqui. Compensa tentar pegar aqui. E sniper, né, pessoal? Abaixo aqui. Tá 2.600, 2.500. Beleza. Tentar pegar aqui por 2, né? 1.800. Até mais barato, tá? Lembrando que é um ouro comum, tá? Dá pra vocês fazerem aí uma boa. Vamos ver aqui o que nós vendemos. Será que é o cookie? Será que é o... Ó lá, ó. Já vendeu por 2, tá vendo? Exatamente o que eu falei no início do vídeo. Sugestão de 2 a 2.300. 2.200, tá bom? Lógico que de 2.500 vai vender. Depende aí da quantidade que tá no mercado. E do... Do tempo, né? Talvez 20 minutos ali. 30 minutos pra vender. Mais 2. Praticamente aqui dentro dos... Dos... Que a gente lançou. Você já vendeu, tá? Então não tem segredo, ó. Ó os cookies aqui. Eita. 2 tiraram, ó. Tá vendo, ó. Eu acabei perdendo, ó. Mais um aqui, ó. Vou dar, hein. Ó o outro aí. Vou dar aqui também. Né? Legal. Vamos voltar aqui. Ó, já vendeu 2 cookies agora, né? Ou o cabacele também. Ó, mais pronto. 2.500 vendendo aqui. Tá? Tem mais um que nós lançamos, né? Tudo abaixo de 1.000, tá? Um foi 950, o outro vocês viram snipando 900 e pouco aqui. Muito fácil, tá, pessoal? Lembrando que nos lances, vencemos até lança de 750, tá? Então acho que vale muito a pena. Vocês estão vendo eu fazer agora. Tá valendo. Tá? Tá valendo. Então, é... Tentem vocês aí. Se eu ficar aqui... É aquele negócio, pessoal. 50.000 coins, 69.000 coins nos 20 minutos. É certeza. Vocês viram aqui, tá? Ó, tem outros que vocês podem tentar aí fugir aí do... Ó. Ó, esse aqui, ó. Bom também, tá? Deixa eu ver se tá valendo. Ó, valendo ainda. 2.000... Olha, valendo e muito, hein? Olha só. 3.000, 3.200. Ó lá, ó. 3.000 coins. Tá? Lembrando, ó. Tem aqui, ó. Ó, lança. Os caras já estão tirando, hein? Pra você ter uma ideia que tá... Olha só. A disputa, hein? Show de bola. Então, o Snipe dele tá... Ó. 2.200. Ó, 2.200. Ele tá 3.000. Vou tentar vender aqui, ó. Vou tentar vender 2. Tem um de 2.700 lá? Beleza. Vou equiparar ele, tá? 2.700. Só pra vocês verem se tá vendendo, tá? Ó lá, ó. 2.3.4.5.6.7. Tamo no lucro, tá? O importante é tentar comprar mais barato. Mas aqui só foi pra mostrar, ilustrar pra vocês Que tá vendendo. Então, a gente vai tentar aqui, ó. 2.3 ainda tá. Beleza. Vamos ver se a gente consegue Snipear o mais barato aqui dele. Lembrando que dentro da liga lá, pessoal, você consegue encontrar mais, tá? Zagueiros, defensores, tá? Até outras posições. Então, dentro desse time em específico, tá? Um PSV, já falamos, sempre valendo a pena aí ainda, tá? Dá pra fazer um lucro bem legal aqui. Empatamos com ele aqui. Vamos ver se a gente consegue vender o nosso aqui. Não que venda agora, mas vende logo, tá? Lembrando que nós mostramos no vídeo anterior alguns da liga aqui, ó. Então, ainda tá valendo, tá? Deixa eu ver, ó. Acho que esse daqui, ó. Deixa eu ver, 2.900. Ah, não é esse, não. Deixa eu ver se é o outro lá. Se não, a gente vai no clube lá que é melhor. Deixa eu ver se é o primeiro aqui. É ele mesmo. Ó, olha só. Tá vendo, ó. E é, olha só. 4, 4.500 e 4.100, pessoal. O mais barato. Lá tem mais, tá? Lá do clube tem mais, tá bom? Ó, na liga lá, ó. Tem muito mais, ok? Vai nos zagueiros, defensores. Ó, 4.000. Já não tem 4.000, pessoal. E consegue encontrar aqui, tá? Consegue encontrar. Deixa eu ver o lance dele aqui. 4.000. Vai, vamos ver. 2.600 de lance. Ó, tem lances aqui, ó. Lógico que se eu der um lance baixo, os caras vão tirar, né? Mais compensa, tá, pessoal? Ó, né? Vamos ver os vendidos lá que tá vendendo coisa aqui. Deixa eu ver. Ó, vendeu 4. Com certeza o cabeceio, o cabeceio ali. Ó lá, ó. Tá vendo? E já vendeu aqui, nosso amigo, ó. Valendo, hein, pessoal? Ó, e aqui já. Ó, 2.600. Ah, não tinha acompanhado que eu lancei 1. Eu lancei 2.600, tá certo? Ó, vendeu, ó. Tá? Beleza, pessoal. Aqui é fácil, tá? 50.000 coins, 10 minutos, 50.000 coins. 20 minutos, você consegue fazer aqui. Certinho? Manos, valeu. Tem mais cartas, mas eu não vou esticar muito o vídeo, tá? Então me acompanha aqui, se inscreve, deixa seu like que vale a pena. É, obviamente, vai na descrição agora mesmo. Terminou o vídeo? Vai na descrição. Tem sido importante. Me siga no Twitter, que às vezes eu lanço coisa lá também que não lanço aqui no canal ou no grupo, tá? E também me siga no Twitter, me siga nos grupos, tá? Então tem um grupo aí no Telegram, me siga lá. Anotem o meu WhatsApp, me manda ADD, tá escrito aí, tá? Tá na descrição. Só seguir o que tá na descrição. ADD, eu te adiciono e lanço dicas no status também. Não é um grupo no WhatsApp, mas é um status lá que você vai receber. Alguns recebem, outros não, porque vai de aparelho lá, alguma configuração aí, tá? Mas a grande maioria tem recebido bastante. Então faça isso também. E o melhor, é tudo 100% gratuito. Só depende da boa vontade de vocês, porque da nossa parte tem e muita. Vamos lá!